Ela vem aí com mais de um bilhão de plays, hits que conquistaram o topo das paradas da Billboard pra cantar leilão e mostrar que todo dia é dia de groove e é dia de glória. Sobe o som pra Glória Groover! Salve, salve, caldeirola! Eu sou Glória Groover. Mas eles se chamam por aí de... Maravilhosa! Lady Letty! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais E quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Glória e uma, glória e duas, glória e três, vai levar vai Glória e uma, glória e duas, glória e três, vai levar vai Glória e uma, glória e duas, glória e três, vai levar vai Glória e uma, glória e duas, glória e três, vai levar vai vai Tá, vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda, valorinho, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance E se ele for na casa do milhão rei, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência E sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zero Talvez eu compre até um cartelo, só espera Aqui na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste, sobrenome é luto Sabe minhas rimas, sou artigo de luxo, faturei mais de cem cá por mim no telefone Adianta ficar puta, joias, todas de amante bruto, glória Homem que moto no pulo, joia, olha o tamanhão desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traje a dona de Hermê, closet no TVC É que meu grupo tá valorizado Salve Globo Leão! Vai começar o Leão, quero saber quem dá mais E quando passar do milhão Oh, meu zero, que saudade! Vai começar o Leão, quero saber quem dá mais E quando passar do milhão Vai começar o Leão, quero saber quem dá mais E quando passar do milhão A gente começa o Leão, vai começar o Leão, quero saber quem dá mais E quando passar do milhão E quando passar do milhão Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Entendido! Tá louco! Tem na missa e tem no baile Tem na missa e tem no baile Uma salva de palmas também pra Flávia Lima Monique Soares, Pamela, Mariana Minhas meninas! Balé da Glória, maravilhosas! Que prazer, que prazer! Que saudade! Que saudade! Maravilhosa! Obrigada, meu amor! Ó! A hora que a gente anunciou Glória Groove Todo mundo veio abaixo Todo mundo, a galera gritou demais Eu vi pessoas que nem tão eles ali, assim, ó Glória! Glória! Glória esse amor! 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 Zé, ele tá na casa, meu amor Você foi... Olha, vou falar uma coisa Uma das unicas artistas pop do Brasil A entrar pra as listas das mais ouvidas Com músicas de dois álbuns diferentes Lady Leste e Fluxo Futuro, que é o novo Grandes Conquistas Grandes Conquistas Como é que você recebe essas conquistas? Absurdamente feliz Parece que foi ontem que eu estava dentro do meu quarto Inventando isso tudo Assim como a Bia, eu também comecei brincando com as minhas próprias paradas E óbvio que eu já era artista desde criança, você sabe A gente trabalhou junto Mas isso foi um presente na minha vida A Gloria Groove veio para movimentar tudo E parece um sonho quando eu vejo que a gente andou tanto, caminhou tanto Mas lindo, obrigada O mais bonito é saber que quando a minha carreira anda Toda uma pauta anda junto, né? Tudo se movimenta através disso Eu acho muito bonito construir uma possibilidade de futuro E você realmente, você quebra barreiras Como você falou, você leva uma pauta Você leva muita gente junto com você Você mexe diretamente nos sonhos e na vontade de muita gente E você divide muito o seu dia a dia nas redes sociais É verdade Como é que é para um artista da sua geração Essa exposição, lidar com essa exposição de redes sociais? Eu acho que, assim, eu nasci e cresci E fui acompanhando o crescimento junto Porque está avançando muito rápido agora Mas, de verdade, ultimamente eu acho que nosso cérebro não está preparado Para o tanto de informação que a gente tem que consumir É, isso é um ponto, é um ponto E assimilar durante o dia todo, assim Eu tenho que construir uma relação minimamente saudável Para não perder a cabecinha dentro do que a gente espera que seja a comunicação Mas, de verdade, a internet me ajudou muito a entender quem eu sou também, assim Foi por conta dessa ferramenta que eu também fui me entender e me explorar E conseguir desenvolver quem eu sou hoje Você mergulhou, assim, num universo um pouco mais puxado para o funk agora, né? É verdade No Futuro Fluxo, ele nasceu, na verdade, enquanto eu apresentava música boa Que eu vivi com alguma dessas pessoas também E, cara, ali eu vivi tantos momentos bons, né? Apresentei o Prêmio Multishow Foi a época da minha vida que eu mais fui em festas legais e afters legais E o funk estava em todos esses momentos Meio que eu entendi que o funk fazia parte da minha descontração E eu achava uma besteira não mostrar esse meu lado para as pessoas Foi assim que foi nascendo o Futuro Fluxo, um processo para o qual eu voltei depois de quase um ano E eu sou muito feliz, porque esse álbum é a festa que se criou dentro de mim Conforme eu fui vendo as coisas darem certo e a era Lady Leste acontecer Então, Futuro Fluxo, basicamente, assim Sou eu festejando depois de viver tanta coisa incrível Que coisa boa, tem que festejar mesmo